Você deve nos aceitar como sua família de verdade. O Moran é seu esposo, e você é a esposa dele. Pode entender isso, minha Nora? Eu não sou sua Nora. Como não? Você está nessa casa porque se casou com Ah-ha. Se você não é nossa Nora, então é melhor que não fique nessa casa. Então me mande embora. Pois eu não sou sequer esposa, se é que me entende. Não fale isso nem brincando, isso não é bom. Eu sinto muito, mas essa é a verdade. Moran não me tomou como esposa. Saia da minha vista! Capsule! O que foi, pai? É verdade o que ela está falando? Falando o quê? Ela falou na minha cara que ela ainda não é a sua esposa! É verdade? É verdade! Por que ela está fazendo isso? Por quê? Adivinha? Sila. Você me magoou muito. Agora é minha vez. Eu respeito você. Eu não forcei você a nada. O que mais você quer? Pegue o meu braço! Eu quero que você mantenha o respeito. Não interessa o que faça, você não irá a Istambul. E nenhuma palavra a mais sobre isso, entendeu? Se eu quiser, a mentira pode virar verdade. Não, 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 não. Tchau. Vamos lá, gente! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti